Ei pessoal, eu conheço um jogo divertido que podemos jogar. É chamado... Cala a boca e deixa eu ouvir a porra da música. Ei, onde foi a música? Oh, olha que legal! Não, confusa e cansada dos seus trocadilhos de merda. Sai da minha caixa com vontade de matar uma depois. Você faz um trocadilho de merda do seu pranque e isso arruina o meu amor. Estraga o clima, Mike. Então basicamente não pode. Certo, então fique eu... Marionote, pegadinhas? Eu vou te matar, desgraçado.